Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal galera, que top! As margens da Raposo Tavares aqui em Presidente Prudente Olha só o tamanho da pista que o pessoal da Ford Caminho preparou Ford Caminho aqui de Presidente Prudente, pessoal Ali tem um morro bem enorme Bom, eu vou de outro ponto ali, que vai dar pra ver legal Só pra vocês terem uma noção, já tem uns carros andando ali, tá vendo? Ranger, uma F-150 Tem o Bronco aqui, o guindaste com a Ranger içada lá, olha só que top Que ousadia dos caras, hein? Uma F-150 aqui também, test drive Olha que monstro, tem uma joia aqui também, que eu não sei de quem que é Mas é uma baita de uma joia, hein? Uma BMW S1000 Outra joia aqui também, que eu gosto pra caramba, uma Harley Eu não sei nem o modelo dessa moto, eu sei que é uma Harley top, linda demais Verrude, alguma coisa assim Galera, F-150, olha só que top essa caminhonete Sucesso no mercado americano aí, essa caminhonete Test drive aqui da Ford Caminho F-150 Platinum Olha só que caminhonete linda Olha só que linda Frente Esse trem E aqui está o Mustang EX Mac E Mustang Mac E É o Mustangão elétrico, pessoal Olha só que louco esse carro Olha que top Um cinza, pérola, um branco, pérola, não sei que bom Olha só que fofo Olha só que top E ele está bem lameado Acho que já colocaram ele pra Colocaram ele pra andar aí Na No fora de estrada já, hein, pessoal Que top, velho Que top Nossa, olha só o puxador da porta Tem um cargadinho Tem uma lavavandinha Olha só Caca, quanta tecnologia Apertou o botãozinho Aqui ela já O puxador da porta aqui Bem legal Galera do céu Vocês não tem noção Do que eu estou vendo aqui Olha o cluster A animação A animação do painel desse carro Que joia Olha o tamanho da tela Caraca, o volante multifuncional O GT Zão Que top, top Deve ser a assinatura do fio Que coisa linda Que coisa linda Que os controles de farol Olha só Carregamento por indução no console Uma multimídia gigantesca Elétrico, pessoal Olha o teto da joia Olha o teto Da joia Teto panorâmico Gigantesco Que coisa linda É o Mac E É o Mustang elétrico Mustang elétrico Olha que foco Olha a abertura de porta Que coisa linda, cara Que coisa linda Olha só a lanterna Característica do Mustang Vocês estão vendo piscando aí, pessoal De repente Mas ela não pisca não Ela é estática, tá Que top Que top Piscar Caraca Não, abertura de guarda Apertou A porta já Salta Pedro, falei Gente, feliz Pedro, é joia Desculpe Cara, muito vento aqui De repente está dando Um barulho de vento Para vocês, pessoal Mas eu não pude Deixar de registrar Essa joia Que coisa linda Passando Que coisa linda É legal O Ranger Aqui, ó O Ranger Que é a Pedro, que louco Esse carro, cara Pedro do Exotics Parceiro ali também Esse é o cara das fotos O cara manja demais De imagens Alguns vão considerar um crime Colocar um elétrico No carro Eu falei isso para você Só que ele não carrega As linhas do Mustang Que a gente está acostumado Que eu esperei ver Eu estava desatualizado Até um minuto atrás Sobre o Mustang O McE, né E... Cara Que top, velho Não, e a abertura de porta Você viu que diferenciada Pelo amor de Deus Vamos fazer de novo, pessoal Para vocês verem Olha que top, cara E já colocaram na lama Para andar Olha, pessoal Apertou o botãozinho Porta já expulsa E aqui tem uma Uma sequência numérica Aqui Que eu não sei do que é Caraca, velho Que top esse carro Show de bola Show de bola Tem o Bronco ali Que vai andar na pista Aí, ó Pronto Tem o... Outros modelos já Andando ali na... Olha lá A Ranger É uma pista realmente Para fazer aquele teste De verdade Com o carro Olha só Olha a situação Que já está, caminhonete Nossa, que da hora Olha a poeira Uma Ranger na suspensa ali, ó Show demais, cara Show demais Um guidade gigantesco aqui Ó, tem um Ranger Bem lá no... Vim lá no alto Deixa eu ver se dá para dar som Eu acho que não dá para dar som Na câmera, não Lá bem em cima do barranco Tem uma Ranger Uma Ranger não Uma... Um F-150 É um prazer estar no lugar desse aqui E eu fiquei de... Fiquei muito surpreso com o mosto Olha só que show Bom, essa pista está aqui Nas margens da Raboas Tavares Acredito que esse não vai ser o único dia Que vai ter essa pista aqui, pessoal Essa pista Com os testes realmente Não vai ser o único dia Vai ter mais dias Mais vezes aí Uma estrutura... Uma estrutura que com certeza vai ser mais explorada Vai ser bem explorada Porque a... Você vê, foi feito toda uma... Apesar que isso aqui é um outdoor Mas tem uma estrutura Um piso que colocaram ali Com certeza que vai ser um lugar Onde várias vezes vai ter isso aí Olha só o F-150 Que top, que linda Lá tem a Ranger Em cima do barranco descendo E é um circuito bem legal Ele vem e passa por aqui Dá a volta ali por trás Sobe lá numa reta Aí tem uns pontos onde vai fazer teste de torção Teste de torção lá Aqui tem um barranquinho mais de um lado Mais do outro Show de bola Olha só que top Nossa, caminhonete Caminhonete e lameada Chega a ser até bonito Eu não sei se vocês concordam comigo, cara Mas caminhonete e lameada Chega a ser bonito, cara Olha lá que top A F-150 Que top É isso aí, meus amigos Se inscrevam no canal Deixa aquele like Vou procurar E dá pra fazer até um motocross aqui Dá pra fazer até um motocross nessa pista aqui Com certeza Olha só o Bronco A situação que tá o Bronco Que da hora, cara O Bronco foi bem Foi bem explorado aqui Choveu esses dias, pessoal Teve muita lama aqui Rangerzona Tem A Rangerzona também tá aqui Olha só A Rangerzona é minha dona Lá é um F-150 Chegando Olha que lindo Caminhonete suja Olha que top Explorarão bem Show de bola, pessoal Se inscreva no canal Deixa aquele like Que bom seria Se eu conseguisse dar um rolê nessa pista Nossa, já pensou? Já pensou? Top Vai tentar andar, Pedro? Será? Já pensou, cara? Puta que pariu Seria muito massa, hein, cara? Eu gostaria de nem que fosse de carona, velho Olha, dá pra fazer um motocross aqui, cara Os caras da Troller que passou ali Você pode dar uma palavra ali em cima Babando pra querer não conversar Ah, mas eu podia abrir É tipo assim Depois, deixa eu ir Porque assim, o Troller é o Motor Ranger, né? E é o Ford, cara O Ford Colocaram aquele 5 cilindros no Thor Virou um trator aqui no trem Infelizmente foi assassinada a marca É Boas marcas do Brasil Olha que top É só aquilo que eu falo Que ele deixa suja É lindo É o único carro que combina suja, tá? Na minha opinião Top demais É só isso aí Se inscreva no canal Então as motocross aqui é bem da hora aí também, ó Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Abraço